Agora a gente vai para o site jornalbondia.com.br e vê as principais informações aqui direitinho da região do Alto Uruguai que são destaques lá no nosso site. Olha, um acidente envolvendo dois veículos na Praça da Bandeira. Um acidente no meio da tarde dessa segunda-feira envolveu dois carros junto à rótula e da Praça da Bandeira, próximo à escola do Barão do Rio Branco. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, atendeu a ocorrência em que socorreu um dos passageiros dos carros envolvidos. Ele foi encaminhado para atendimento médico no Hospital de Caridade, porém sem gravidade nesse acidente.